Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso curso de Excel, vamos ter hoje o assunto controle de contas correntes bancárias com planilhas. É muito importante que a gente controle nossa movimentação financeira, porque a partir desse controle a gente pode saber se possui saldo para fazer novas operações. Portanto, nós vamos aqui, por meio do Excel, utilizar algumas funções básicas e montar uma planilha de controle de contas correntes bancárias. Você pode, por exemplo, tendo aqui a planilha, nessa aba inferior, dar o nome de uma conta corrente bancária em um banco que você tem, renomear, e você pode dizer assim, Banco do Brasil, por exemplo, nossa primeira conta, Banco do Brasil, perfeito? E depois você também pode pegar as outras aves e colocar a conta de outros bancos, por exemplo, aqui o banco Itaú, e assim sucessivamente. E mais adiante, colocar aqui o saldo total de suas contas correntes, saldo perfeito. Bem, vamos aqui fazer um trabalho no Banco do Brasil e vamos montar aqui um controle de contas correntes bancárias. Você pode colocar aqui, por exemplo, conta corrente, poderemos botar aqui, colocar o número da conta corrente, vamos colocar aqui um número fictício, 99099-7. Agência, o código da agência, 897-7, 897-7, perfeito. E aqui nós vamos montar aqui as curas. Em primeiro lugar, vamos colocar a data, perfeito? Depois da data, nós vamos colocar a descrição do movimento, né? Aqui, vamos dizer se é entrada, isso em reais, ou se é saída, também em reais, né? Normalmente, vamos aqui aumentar um pouco, clicar aqui na coluna e ativar o número, aumentar. Normalmente, a entrada, ela é, não é? Ela é positiva, perfeito? E a saída é negativa, né? Certo? Aqui nós temos o saldo, o movimento, e também é dado em reais, perfeito? Então, na data, vamos supor o seguinte, que na data de, como controlar isso por mês, né? Pode ser janeiro, fevereiro, massa, abril, maio. Bem, ou então, colocando todos os meses aqui juntos. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o mês 01 de 01 de 2013, perfeito? Descrição. Vamos supor que eu, no caso, a abertura da conta. A conta corrente, certo? Aqui ficou pequeno, vamos puxar aqui, por... E nessa corrente, como foi uma entrada, nós vamos fazer o seguinte, Que, vamos colocar apenas salvo, que foi 10 mil reais, perfeito? 10 mil reais. E vamos aqui, colocar isso com duas decimais, né? Uma formatação mais bonita em termos financeiros, né? Vamos tentar ajeitar, perfeito? Vamos aumentar aqui, e aumentar duas decimais, certo? Aí, no outro dia, no dia 02 de 01, 2013, evidentemente que no dia 1 não está aberto o banco. Vamos colocar dia 02 de 01, certo? Então, e também no próprio dia 03, que seria o dia subsecundo, ok? Vamos supor que houve o quê? Um depósito, na nossa parte, um depósito, então, depósito da entrada, aqui, querendo a conta de entrada, então, de 560 reais. É, não houve saída, esse movimento, não houve saída. E qual é o saldo? O saldo é o seguinte, é igual ao saldo anterior, que é o 10 mil, né? Então, mais, entradas, menos, saída, a gente abrange tudo aqui, porque quando não tiver nada na entrada, na saída, ele já fala o cálculo, ó, 10 mil e 60, aí eu tinha 10 mil e depois eu tenho 60, eu tenho 60, eu tenho 60, eu tenho 60, eu tenho 60. Vamos copiar aqui, é a formatação no pincel, para que fique todo esse passo, né? Perfeito. Então, aqui, no dia 4, perfeito, do 01 de 2013, nós tivemos aqui, o quê? O saque, o cheque, o número 0,001, perfeito? O que foi esse cheque? Saída, né, como vai sair? Vamos aqui atrás, aqui na cercadura, até a linha 25, aqui em cima. Acerca dura, né, para ficar mais visível aqui. Ora, se é saque por cheque, é uma saída de 700 reais, perfeito? E qual é o saldo? Ora, o saldo eu puxo a fórmula que já está aqui, ó. Fiquei com o saldo de 9860, é. Já no dia 5 do 01 de 2013, eu fiz outro saque, eu posso copiar o que está aqui em cima e jogar lá embaixo. Só vindo o número do cheque, foi um cheque 2, não é? E o saque foi de 900 reais. Bem, a gente vai puxar de novo o saldo, mas vamos puxar esse saldo logo até o final, pessoal. Olha, até aqui. Vamos por essa linha aqui, 24, certo? 24, né? O admitimento que só vale até o 8.960. A verão é um jeito, a verão é um jeito, a verão é a gente tirar esse bilho aqui, que não tem nada para encher do lado. Mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Então, aqui, no dia 6 do 01, olha, 6 do 01 de 2013, nós fizemos o que? Saque com cartão, né? Passamos com cartão, fizemos um saque. Se é saque negativo, então, saque de 670 reais. Então, ele recalculou o saldo de 8.290, tá, né? Perfeito. Aí, pessoal, é o seguinte, nós sabemos, vamos aqui colocar a cercadura, nós poderemos fazer aqui uns totais aqui embaixo. Total, das coluna de entrada e saída, perfeito? Total, né? Botaremos aqui. Coluna de entrada e saída. Então, olha aqui, muito fácil. A gente vai aqui, símbolo de somatório, vai desde a primeira linha aqui, na ponta dessa célula, desce, termina aqui e dá, fecha parênteses. E damos o Enter, né? 560. Todas as entradas nós temos 560. E podemos colocar esses pra cá, perfeito? Pra cá. Agora, se eu quiser saber o saldo, olha, igual ao saldo, não é, primeiro, que é esse que está aqui, mas, entradas, menos saídas, que é aqui, que é o total das saídas, tá, quanto? 8.290, olha, aí a gente faz aqui a diferença, aqui, diferença, diferença, é aqui, nós vamos ver o que é que nós calculamos anteriormente, que é 8.290, menos esse daqui feito com o total das colunas. Se esse movimento tiver alguma coisa errada, aqui não vai dar zero, aqui deu zero. Então, a gente verificaria o motivo, né, do erro que está ocorrendo, né? Você deveria pra checar. E assim, sucessivamente, pessoal, é só fazer isso aqui, né? Parar de mais, você tem o Banco Itaú, você pode ir aqui, a partir da linha 6, né, de preferência, né? A partir da linha 6, contra o C, contra o Banco Itaú, na linha 6, aí, vamos copiar, né? Aí, aqui, a gente faria, né, o ajuste, uma nova reformatação aqui das colunas, né, para ajustar. Notamos que ficou exatamente a 25. Eu deixei isso de propósito, tanto se for que o Itaú tem um movimento aqui diferente, aqui era o 8.1, né? Aí, eu faria aqui uma saída de, uma saída aqui de, por exemplo, de 7.000, né? Aqui, eu tive, vocês observam, pessoal, que aqui eu tive outra saída aqui de 678, e aqui de 100. Observe, pessoal, que aqui eu fiquei com o saldo, né? O saldo aqui, a gente foi retirando aqui de 60, 72, mas vamos supor que esse aqui não foi só 100 reais, aqui foi de 1.200, perfeito? Olha, aqui já ficou negativo, né? Demos 318, né? Aí, o somatório aqui das colunas, tem 60, entendeu? Deu 318, 318 aqui. Subtraindo a diferença de 10.000, então tá certo. Aí, eu quero saber, pessoal, o saldo geral, né? Eu posso, por exemplo, saber o saldo geral de todas as contas, assim, eu venho aqui pra saldo, né? Aí, eu posso ver aqui saldo, saldo geral das contas, né? Eu vou aqui, igual, vou na primeira, o Plano do Banco do Brasil, vou lá, que tem o saldo, que é aqui, ó. Pode ser aqui, né? Mais, né? Mais, o saldo do Itaú, que é negativo, que é esse daqui. Quanto é que dá? Olha, nós temos o 7972, ou seja, o Banco do Brasil, positivo 890, Itaú, negativo 318, o saldo ficou 7972, portanto. Como a gente disse que poderia calcular o saldo. Então, pessoal, era assim que vocês observarem, né? É simples, mas ainda exige bastante atenção, né? Da parte da gente, e espero que tenham captado o que foi dito aqui na aula. E sempre assistam ao nosso canal, mandem seus comentários, avaliem o nosso canal. Graças a Deus!